Livaldo, eu queria te convidar para continuar aqui, porque eu tenho certeza que esse assunto tem tudo a ver com você, você é um especialista, inclusive, na vida do campo. Ah, pois bem. É a vacina? É a vacina. Ah, a vacina da aftosa, né? Exatamente. Vamos lá, então. Vamos lá? Olha, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa que tinha como prazo final hoje foi prorrogada até o dia 30 de dezembro. Então, para saber como é que está a cobertura no Estado, nós vamos ao vivo falar com a nossa repórter Gorete Santos. Oi, Gorete. Bom dia, minha amiga, para você. Passa para a gente essas informações. Bom dia, Neyara. Você, Livaldo, todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente, a meta de 90%, pelo menos, de imunização do rebanho ainda não foi atingida. Então, foi prorrogado o prazo. Terminaria hoje, dia 30 de novembro. Os criadores, portanto, ganharam mais um mês para vacinar o rebanho. A campanha agora segue até o dia 30 de dezembro. Lembrando que é preciso também fazer a certificação. Não basta só vacinar o rebanho. O criador tem 15 dias de prazo depois do término da vacinação para poder fazer essa certificação na DAP. Então, novos prazos até 30 de novembro a vacinação. E a declaração até o dia 15 de janeiro de 2022. Lembrando que são os bubalinos e bovinos até dois anos de idade que devem ser vacinados. A vacinação contra a afitosa é muito importante, inclusive, para a economia do Estado. O Piauí já é livre da febre afitosa, mas precisa da certificação de livre, sem vacinação, para seguir avançando. É isso que a gente espera, que os criadores possam vacinar os rebanhos, fazer a certificação também, para que a gente possa conquistar esse título mais adiante e em breve. Obrigada, viu, Gorete? Obrigada aí pela sua participação. Eu vou querer que o Elivaldo comente, porque também você entende muito desse assunto. Dessa vez a prorrogação foi diferente, Elivaldo? É, foi sim, né, Yara? O problema agora só muda o motivo. Sempre a campanha de vacinação, geralmente ela é prorrogada por 15, 20 ou normalmente por um mês. Foi o que aconteceu agora. Agora, ela é prorrogada, ou antes era prorrogada mais por baixa adesão dos pecuaristas para vacinar os seus rebanhos, os seus plantéis. Agora não. A razão é porque falta vacina no mercado. A escassez é muito grande, o desabastecimento é notável. Isso desde o início da campanha, no início de novembro. Falta vacina no mercado, então o pecoreste não tem como comprar a vacina para vacinar o gado, né? Agora, por que falta vacina? É um produto com componentes importados. E a crise aí da pandemia levou exatamente a essa dificuldade, subida do dólar, descontrole aí um pouco dessa situação do câmbio. E isso contribuiu para desabastecer alguns setores relacionados ao agro, como por exemplo, fertilizantes, os herbicidas que são usados aí na lavoura, também está uma escassez enorme. Pode comprometer até o plantio, eu não diria até o plantio, mas a condução da safra. Falta fertilizante também no mercado. E na pecuária falta vacina para garantir a imunização do rebanho bovino, principalmente, contra a febre afitosa. O índice de vacinação na Iara tem que atingir no mínimo 90%. O Piauí, como disse a Gorete, já é área livre da febre afitosa com vacinação. Agora, precisa cumprir esses protocolos de cobertura vacinal para que o Estado já entre nessa faixa, que já tem boa parte do Nordeste, há um pé de entrar, que é na faixa da área livre da febre afitosa, sem vacinação. E isso é condição de ter um dos fatores, é a cobertura, o índice de vacinação, a cobertura vacinal. Ou seja, a primeira etapa já atingimos os 90%, mas a segunda etapa ainda não. E a questão por conta dessa falta de vacina. Falta de vacina. São as consequências da pandemia, né? A gente vai estar faltando peça de carro, carro, então o setor produtivo realmente vem sofrendo essas consequências aí da pandemia. Correto, exatamente isso. Espera-se que o mercado volte a ser abastecido para que os criadores tenham condições de vacinar o rebanho. Só nessa segunda fase, animais considerados jovens, até dois anos de idade, são obrigados a vacinar. Isso dá um total de pouco mais de 600 mil animais em todo o estado do Piauí. É diferente da primeira fase, que é todo o rebanho, aí sim chega perto de 1 milhão e 500 mil animais. Tá bom, então. Obrigada, Elivaldo. É isso, né, Ara? Até a próxima. Obrigada.